Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão da via, da via, da via, da via Joga bunda pra trás, pra trás, pra trás Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão da via, da via, da via, da via Vou jogar na tua cara, sei que tu gosta Posso rebolar de frente, posso rebolar de costas Dançando eu te provoco, quero ver se tu aguenta Sequência de love, love, sequência de sentação Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais